O Filmora 11 chegou e neste vídeo vamos falar mais sobre os plugins e recursos adicionais do Filmora 11, o Boris FX e o New Blue FX. O Filmora 11 ajuda você a criar vídeos com eficiência para que você possa se concentrar em contar as suas histórias. Se você ainda não baixou o Filmora 11, clique agora no link da descrição. No Filmora 11, adicionamos novos plugins de efeitos para ajudar a tornar a edição mais divertida e impulsionar a sua criatividade. O New Blue fornece efeitos de vídeo, transições e o mais importante, o principal software de títulos da New Blue, o Titler Pro, para adicionar títulos aos seus vídeos. Já o Boris FX é o desenvolvedor líder do setor de plugins de efeitos visuais para edição de vídeo, motion graphics e efeitos visuais. É perfeito para todos os tipos de vídeos, desde clipes simples até filmes completos. Devido a sua versatilidade, ele fornece uma ferramenta criativa para quase todas as tarefas de edição de vídeo. Aqui estão alguns dos efeitos que você pode usar nos seus vídeos. Efeitos de luz Com o Boris FX você pode criar uma luz totalmente nova na pós-produção com BCC Luzes Plus. Vá em Efeitos, depois BORIS FX. Aqui temos muitas maneiras de aprimorar e ajustar as sombras e as luzes. Escolha BCC Plus Lite e arraste para a trilha de cima do clipe onde você deseja que o efeito seja aplicado. Clique duas vezes no efeito e abra o menu de luz. Aqui podemos ajustar o brilho da luz e alinhar a posição com um controle deslizante. Também podemos ajustar a intensidade do desfoque para dar uma aparência mais sutil e realista. Nessa opção podemos mudar a cor da luz. Clicando em Sombra temos um outro controle de brilho, permitindo escurecer as sombras adicionadas. Finalmente, no menu Globo podemos ir em Transformar e usar as barras para ajustar com detalhes as luzes e as sombras. Este efeito é útil para adicionar drama e criatividade visual à sua imagem. Além dos efeitos de luz, o Boris também possui efeitos que podem ajudar a restaurar imagens apenas clicando em um botão. Magic Sharp Você já teve que editar vídeos ligeiramente fora de foco ou com baixa resolução? No Filmora 11 com Boris FX Magic Sharp podemos melhorar facilmente o foco dos vídeos. Vá em Efeitos, Boris FX, depois BCC Restauração de Imagem e encontre Magic Sharp. Arraste o efeito para o clipe e clique duas vezes para abrir as configurações. Agora podemos escolher uma das muitas pré-definições ou ajustar as configurações abaixo para obter uma imagem mais nítida e sem distorção. Ao clicar em Comparar, podemos visualizar lado a lado o antes e depois. Isso nos ajuda a ver o quanto estamos alterando a imagem original. Para este exemplo, aumentaremos a quantidade de nitidez e também a supressão de ruído para limpar a imagem. Também podemos entrar no ajuste de detalhes e aumentar um pouco o aguçamento fino para fazer pequenos ajustes na imagem. Agora que nossa imagem está muito mais bonita do que antes, devemos nos certificar de desativar o modo de comparação e clicar em OK. Agora temos uma imagem muito mais nítida. Beauty Studio Com os efeitos Boris FX, outra maneira de restaurar imagens é usar o Beauty Studio. Ao contrário do Magic Sharp, que aumenta a nitidez da imagem, o Beauty Studio oferece a capacidade de suavizar e adicionar brilho à aparência do assunto com pré-definições fáceis de usar. Arraste e solte o efeito no seu clipe e ele será aplicado instantaneamente. Em seguida, clique duas vezes no clipe para abrir o menu de efeitos. No menu suspenso, você pode encontrar muitas pré-definições que podem acelerar o processo de ajuste fino. Aqui também podemos usar a visualização lado a lado do antes e depois para facilitar a aplicação do efeito. No menu de suavização, podemos arrastar a barra deslizante quantidade principal para ajustar a intensidade da suavização que desejamos. A suavização de pele será aplicada em conjunto com o efeito de brilho. Aqui também temos controles de nitidez e correção de cor disponíveis. Mas vamos descer e encontrar o efeito misturar com o original e ajustá-lo. Isso vai misturar o nosso clipe original com o efeito e nos dará uma aparência de suavização mais sutil e realista. Por fim, podemos clicar em OK e assistir novamente. Títulos 3D com o Titler Pro No principal software de títulos da NewBlue, o Titler Pro, agora você pode adicionar títulos 3D ao seu vídeo do Filmora 11. Basta arrastar o efeito Titler Pro para a linha do tempo onde você deseja que ele apareça. Em seguida, dê dois cliques e clique no botão Titulação Pro para abrir o Titler Pro. Este menu traz uma enorme quantidade de configurações para ajustarmos o nosso texto. Primeiro, clique duas vezes no texto, digite o título e abra as novas configurações 3D na parte inferior da tela. A barra deslizante Extrusion nos permite tornar o texto mais espesso. Abaixo disso, podemos até ajustar o Bevel, criando uma aparência 3D. Então, podemos manipulá-lo em um espaço 3D clicando no botão ao lado do texto e arrastando na tela para ajustar o seu ângulo. Em seguida, clique novamente no botão para fixá-lo no lugar. Você também pode clicar em Adicionar Forma no botão Add Shape e depois em Retangle e criar formas 3D. É mais uma forma de usar a criatividade para adicionar elementos no seu vídeo. Também podemos encontrar pré-definições de títulos indo no canto superior esquerdo e selecionando Project Templates. Clique em Inspire e encontre um modelo de título da sua preferência. Arraste o modelo para a janela de visualização. Clique duas vezes no texto e adicione seu próprio texto. Aqui embaixo, podemos encontrar as opções de cor e gradiente em 3D Face. Clicando em Global, temos as opções de transformação para o nosso texto. Podemos alterar a posição com os controles deslizantes X e Y para obter a aparência desejada. Clique no botão Play para assistir a animação pré-definida. Quando terminar, podemos salvar o título como modelo para usar em outros projetos. Para exportar o título, vá em File, Export e depois Move File. Em seguida, você pode salvá-lo e importá-lo para uma pasta mídia compartilhada no Filmora para ser usado em seus projetos futuros. Você está pronto para adicionar esses novos efeitos aos seus vídeos? Comece agora baixando o Filmora11 no site oficial filmora.wondershare.com.br. Faça mais vídeos com confiança do primeiro ao último frame. Não importa o tipo de vídeo que você cria, o Filmora11 pode te ajudar. Não importa o link da descrição. Não importa o link da descrição. Clique no botão 1 no vídeo. Agradeço a clínea no canal!